Fala nervos, tô de volta cara E antes de iniciar esse vídeo eu tenho que botar meu traje Tenho que ficar trajado, então vamos lá Que? Boné do Batman, blusa do Homem-Aranha Tá errado, peraí Que? Manto do Super Choque Blusa do Homem-Aranha Cadê o meu boné cara? Máscara do Asa do Turma Não, 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 tá errado Eu quero ficar igual o Super Choque inteiro Que? Eu acho que o Multiverso se confundiu Eu vou tentar mais uma vez pra ver se agora vai Beleza? Deixa o like aí se você também acha que agora vai Beleza? Se você acha que não vai Se inscreve É isso, deixa o like e se inscreve Faz os dois, beleza? Então agora vamos pro último Vamos ver se vai Aê, agora foi rapaziada Tamo aí de Super Choque Pra esse vídeo de hoje, como vocês sabem Pela logo do canal também, um dos meus heróis favoritos É o Super Choque, o Flash tem alguns outros também Então a gente vai começar esse vídeo Trajado de Super Choque, beleza? Se você também curte o Super Choque Quer ver mais vídeos de Super Choque aqui nesse vídeo? Se inscreve no canal Só que é o seguinte, esse vídeo de hoje não é do Super Choque não Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de algumas adaptações de heróis pro cinema Em live action Tanto pro cinema como pra TV também, séries de TV Um dos maiores desafios quando você vai adaptar as histórias em quadrinhos pra TV É manter a fidelidade do personagem Muitas vezes os trajes que nem esse daqui não vai funcionar muito bem nas telas, né? Não vai ficar uma coisa muito real Então os diretores dos filmes preferem criar alguma coisa um pouco mais real Uma coisa mais própria daquele personagem que vai combinar mais com o mundo real, né? As vezes até mesmo a personalidade daquele personagem, a idade, cara A forma física dele é alterada pra encaixar um pouco melhor na história E sempre fica melhor, né? As vezes fica até pior Tivemos recente o exemplo disso, né? Com a Agatha Arknas lá em Wandavision Que teve a sua idade e várias outras características alteradas, né? Mas tornou ela uma ótima personagem Por isso eu trouxe pra vocês uma lista hoje com 10 personagens dos quadrinhos Que são diferentes nos cinemas Só que já pra não perder o costume Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o Super Choque Porque eu sei, cara, que assim como eu, você e do outro lado Quer que a Warner, né? Que tá fazendo lá Dizia, eles estão fazendo um filme do Super Choque Já tem o roteirista, já tem o produtor, né? Que é o Michael B. Jordan Que fez lá, Pantera Negra, né? Foi o Killmonger Eles estão fazendo um filme do Super Choque Tem que ser bem feito Tem que ser um personagem da hora A característica, o traje dele tem que ser tudo bem feito Então, se você como eu quer isso Comenta aqui embaixo o Super Choque, beleza? É isso aí, sem mais enrolação Bora pro vídeo Bom, pra gente começar a nossa lista em número 10 Temos aí o Wolverine, cara Hulk Jackman se tornou o ator perfeito pra interpretar o Wolverine Ele deu vida ao personagem E se tornou tão icônico quanto o próprio Wolverine nos quadrinhos, né? Assim como o Robert Downey Jr. fez com Homem de Ferro, por exemplo Mas você, nerd, sabia que o Wolverine dos cinemas do Hulk Jackman É totalmente diferente da sua versão dos quadrinhos? Bom, já começa pela altura O Wolverine dos quadrinhos é bem baixinho E tem aproximadamente 1,63 de altura Enquanto o ator, né? Que deu vida ao personagem, o Hulk Jackman Tem 1,90 Bem mais alto que o Wolverine dos quadrinhos Bom, outra diferença também que todo mundo sabe, né? Que acompanha as animações dos quadrinhos É o traje do Wolverine dos cinemas O Logan quase sempre está com seu traje amarelo, né? Nos quadrinhos, nas animações Só que na sua versão em live action, né? No filme O personagem nunca teve a oportunidade de usar esse traje Mas vale lembrar que esse traje apareceu brevemente Em uma cena deletada do filme do Wolverine imortal, né? Mas infelizmente, nerds Nós nunca vimos o Hulk Jackman usando esse traje Mesmo que não combinasse muito com a vida real Eu queria ver o Hulk Jackman usando esse traje Ia ser muito da hora Número 9 Temos aí o Ciborgue, cara Lá de Liga da Justiça O Ciborgue, inclusive Que acabou de ganhar uma versão excelente, cara No Snyder Cut, né? Foi muito bom Muito bem explorado Eu curti demais Só que, nerds Muitos anos atrás O personagem do Ciborgue Chegou a aparecer na série Smallville Lá em Smallville, cara Foi explicado Que o Ciborgue Ele foi refeito Todo o corpo dele que tinha sido destruído Foi refeito Com uma tecnologia alienígena Por isso, então Que ele tinha uma aparência um pouco mais humana, né? Só que, mano É uma explicação bem ruim, né? Que nem o Deadpool fala, né? Roteirista preguiçoso Mas sim Temos que entender Que estamos falando De uma série bem antiga De baixo orçamento, né? Esse Ciborgue aqui Usa um casaco prata Com capuz E é bem tosco Digamos assim, né? Fora que não vemos Quase nada dos seus poderes Como nos quadrinhos Em oitavo lugar, nerds Temos aí O incrível Mercúrio Da Fox, cara Que tem aquela música lá O Mercúrio Do Evan Peters É um dos melhores personagens Desses últimos filmes Dos X-Men É uma das únicas coisas Que salva As suas cenas São incrivelmente épicas, cara Mas a sua versão aqui É totalmente diferente Dos quadrinhos também Começando pelo nome Do personagem Enquanto nos quadrinhos Ele se chama Pietro Maximoff Nesses filmes, né? Da Fox Ele atende pelo nome De Peter Maximoff Então mudou de Pietro pra Peter Outra diferença assim Crucial É a sua idade, cara E também a sua irmã Enquanto nas histórias Em quadrinhos Wanda e Pietro São gêmeos Aqui ambos Tem uma diferença De idade bem grande Em sétimo lugar Temos aí O Gavião Arqueiro Também chamado De Gavi God Que é um dos melhores Personagens da Marvel Só que Nos filmes dos Vingadores No UCM Ele é totalmente diferente Também Como a versão dele Nos quadrinhos Enquanto nos quadrinhos Ele é mais cínico Sarcástico E imaturo A sua versão Para os cinemas É totalmente o oposto disso O herói é retratado Como um pai de família No UCM Ele se torna Uma figura Paterna Para alguns personagens Como por exemplo Para a Wanda Máximo E o Pietro Outro detalhe Também bem diferente É o seu traje No UCM O personagem Usa um traje Muito mais Moderno E realístico E bem menos Heróico Como é o traje Dos quadrinhos Bom Antes da gente Para o próximo Eu vou tirar Esse traje Porque está muito calor E também vou tirar Essa máscara Mas é o seguinte Se você quiser Me ver um vídeo inteiro Com esses trajes Que eu tenho Que eu tenho vários trajes Comenta aqui embaixo Deixa muito like Nesse vídeo Porque eu vou fazer Um vídeo inteiro Para vocês Mesmo suando Beleza Mas também no meu Instagram Tem vários vídeos Que eu faço Com esses trajes Várias brincadeiras Da hora Então me segue lá O link vai estar aqui embaixo Ou só digitar Caio Mas é isso aí Pode continuar Com o nosso vídeo Bom Os filmes dos X-Men Da Fox Quiseram diferenciar Bastante Dos quadrinhos E por isso Eles criaram Meio que versões Próprias Dos seus personagens E isso Para mim Foi uma coisa Meio ruim Enquanto nos quadrinhos A mística É uma vilã Cruel Nos filmes dos X-Men Ela se tornou Uma heroína E parte essencial Da equipe Do Charles Xavier É uma decisão Bem diferente E passa bem longe Da essência Da personagem Nos quadrinhos Além disso A sua aparência Também é bem diferente Quando ela está Na sua verdadeira forma Ela aparenta Estar sempre nua Diferente da sua Contra parte Dos quadrinhos Em quinto lugar Minhas redes Temos aí O Bane Que é um dos maiores Vilões de todo O universo do Batman Nos quadrinhos O Bane já conseguiu Quebrar fisicamente E mentalmente O Batman Só que na trilogia Do Christopher Nolan O Bane é retratado De uma forma Um pouco diferente Uma das suas habilidades Nos quadrinhos É ter a toxina Conhecida como Veneno Ou Venom Que é uma toxina Que fica no seu corpo A toxina Chega no corpo dele Por meio de tubos Que estão conectados Em todo o seu corpo Além disso O vilão é extremamente Inteligente Ficando pau a pau Com o Batman Já no filme Da trilogia Do Christopher Nolan O Bane Não tem essa habilidade E sim Ele foi treinado Pela Liga dos Assassinos Assim como o Batman Então cara Aqui ele não tem Super poderes Como nos quadrinhos Essa é uma versão Bem mais realista Do personagem E não tem muitas relações Com a versão dele Dos quadrinhos Mas eu curti bastante Esse personagem também Número 4 Do Deadpool Em X-Men Origins Wolverine Bom O filme do Deadpool Do Ryan Reynolds Cara Foi um enorme sucesso Todo mundo curte E gosta Dar muitas risadas Só que antes dele Fazer esse filme Do Deadpool Ele chegou a aparecer Lá nos filmes Do Wolverine Da Fox Como Deadpool também Eu acho que foi A maior vergonha Que o Ryan Reynolds Já passou Foi no filme X-Men Origins Wolverine E lá no filme Ele é transformado Em uma versão Bizarra Do experimento Arma X Aqui ele tem uma boca Costurada E habilidades Que não são Do Deadpool Dos quadrinhos Mas sim De outros mutantes Juntos nele Cara O Deadpool Nesse filme Parece quase o Superman Ele tá soltando Rajadas ópticas Iguais as do Ciclope Mano Quando é que você Viu o Deadpool Fazendo isso Nos quadrinhos Bom A verdade é que A gente quer esquecer Que essa versão Algum dia existiu Igual a versão De Liga da Justiça Do Joss Whedon Cara Isso não existiu Só do Smedecut Que existiu Em terceiro lugar Nérides Temos aí A personagem Magia Lá dos filmes Esquadrão Suicida Bom A magia Se você não se lembra É a principal Vilã lá do filme Do Esquadrão Suicida De 2016 Bom O filme todo Na minha opinião É bem ruim É verdade Incluindo a vilã Que não tem Nenhuma relação Com a sua versão Dos quadrinhos Nas HQs A magia Costuma ser uma aliada E não uma vilã Fora que A sua aparência Nos quadrinhos É totalmente diferente Daquela vista No filme Do Esquadrão Suicida Outra coisa Também É que A magia Dos quadrinhos É muito mais poderosa Do que Essa magia Do filme Do Esquadrão Suicida Então A verdade aqui É que a magia É uma das piores Coisas que tem Nesse filme O que eu gosto Nesse filme É a Arlequina O Pistoleiro E cara Umas coisinhas Outras ali Que salva Em segundo lugar Temos aí O Barão Zemo Que nos foi apresentado Pela primeira vez No filme Capitão América Guerra Civil Nos quadrinhos O Barão Zemo É um nazista E inimigo do Capitão América Lá da Segunda Guerra Mundial Em Guerra Civil Num live action O personagem Foi humanizado E eu diria Até que demais A sua roupa clássica Não existe aqui E ele é apenas Uma pessoa comum Que criou um ódio Pelos heróis Após perder a sua família Em uma batalha Lá dos Vingadores Nos quadrinhos O rosto do Zemo Tinha cicatrizes horríveis Isso porque Ele caiu em um tanque De produtos químicos Ele também usa Uma máscara roxa Junto com uma roupa Da mesma cor Isso nos quadrinhos As duas versões Do personagem No cinema E nos quadrinhos Não compartilham nada Além do nome Mas beleza Eu entendo que Todas essas mudanças Foram pra encaixar O personagem melhor Nesse filme No Guerra Civil O personagem está de volta Em Falcão Em Soldado Invernal E provavelmente Lá ele vai ganhar O seu visual clássico Dos quadrinhos E talvez Ele seja explorado Um pouquinho mais E tenha mais semelhanças Como nos quadrinhos Mas até o momento Não tem muita não Em primeiro lugar Temos aí O Lex Luthor Lá de Batman Versus Superman Também de todo O Snyderverse Até o momento Cara A gente infelizmente Nunca viu Uma versão fiel Do Lex Luthor Como ele é nos quadrinhos Porém Em Batman Versus Superman O personagem foi Completamente alterado Nos quadrinhos O personagem costuma ser Bastante musculoso Extremamente inteligente E sério também Ao ponto de ser Um dos personagens Mais inteligentes De todo o universo Da DC Já aqui Nessa versão Dos filmes Da Liga da Justiça O personagem É extremamente Sarcástico E irônico Além de ser Meio esquizofrênico Louco Fora também Que o seu porte físico É bem diferente Ele sim Aparenta ser inteligente Nesse filme Porém Ele aparenta ainda mais Ser mais lunático E obcecado Pelo Superman Beleza Essa parte Ele realmente É nos quadrinhos Obcecado Pelo Superman Mas ele É uma versão Bem diferente Do que ele é Nos quadrinhos Se você ver as animações Que tem o Superman E tem o Lex Luthor Ali no meio Você já vai ver Uma grande diferença Também Entre o Lex Luthor Desse filme Batman vs Superman E o Lex Luthor Dos quadrinhos Mas bem nerds É isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Esse vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no meu Instagram Também E ó Aqui nesse canal Tem vídeo novo Todo dia Falou Valeu nerds Tamo junto E fui